A melhor baguete de Paris é a portuguesa. A pastelaria O'Dalice du Parais, cujo dono é português, ganhou pela segunda vez o prémio de melhor baguete de Paris e vai fornecer o Palácio do Eliseu no próximo ano. António Teixeira, português, veio para a França com 6 anos. Em 1998 ganhou a melhor baguete de Paris. Em 2014, o filho António Teixeira segue as pisadas do pai e volta a trazer o galardão para a família. Estamos muito contentes porque agora é o filho, passa o flambeau que as dizem em França, é o filho que fez o prémio, que ganhou o prémio, que foi ele que concorreu. É uma coisa muito, muito boa. É muita mais visibilidade porque a primeira vez que ganhamos, o pessoal pode dizer que é um bocado de sorte. Agora é o saber. Mostramos que a sorte não pode haver, mas é mínimo. Hoje temos uma qualidade, o pessoal sabe que já é verdade. Não é uma sorte. Hoje trabalhamos tudo e ele trabalha para ter sempre qualidade. Questionado pela origem da sabedoria que leva a família a conquistar os troféus, António Teixeira responde que não o foi buscar a Portugal, porque aprendeu o ofício com franceses, mas não nega que haja uma certa saudade portuguesa na massa do melhor pão de Paris. Eu não digo os sabores portugueses, mas digo a saudade portuguesa, as coisas que me trouxe de Portugal, mas quem me ensinou aqui a trabalhar foram os franceses. O filho, António Teixeira, reconhece os ensinamentos do pai e espera ganhar o prémio em toda a região de Paris. Ele me ofereceu algumas bases e depois fazemos com a nossa maneira. E temos melhor, temos melhor de ano em ano. É uma grande felicidade, porque há 24 anos, eu acho que sou o primeiro a ganhar a baguete em Paris. O fornecedor de l'Elysée há 24 anos, é incrível. Eu espero ganhar agora em Lille de France. Para concorrer à melhor baguete de Paris, o produto deve ter entre 55 e 65 centímetros, pesar entre 250 e 300 gramas e ter um nível de sal de 18 gramas por quilo de farinha.